Mulheres, tá? Hoje vai ter que ir lá. Chama. Bora! Bora, meu piolero, bora, barão. Chama o piseio, meu braço. Vem, vem, chama. Bora! Vamos beber assim. Abandonada dentro de um quarto tempo. Ansiedade, coração se espera. E aí? É só beber na frente. Por causa de inforções, é claro. Amor e raiva, vamos lá no banco. Bota retar e quatro retar. É o que tá tendo. Pedra, seja, amor pra todo lado. Tá doendo. Tô a sofrer. Bora, André. E a não. Chama o piseio. O piseio, me atende. Ai, que vontade. Quando ligo pra ela. Após sinal. Após sinal. É o que eu escuto. Quando ligo pra ela. Bora, valeu! Come! Abandonada dentro de um quarto tempo. Ansiedade. Ansiedade, coração se espera. É só beber na frente. Por causa de inforções, é claro. Amor e raiva. Amor e raiva. Amor e raiva. Falta retraso. Amor e raiva. Amor e raiva. Amor e raiva. É o que tá tendo. Pedra, seja, amor pra todo lado. Tá doendo. Tô a sofrer. Bora, bebê. E a não. E aí? Vou ver. Canva da cima. Tá doendo. É o que eu escuto. Mas não ligo pra ela. Após sinal. Chama. É o que eu escuto. Mas não ligo pra ela. Prepara. Chama. Chama o piseiro. Mané. Fala, campinha da bananíba. Se joga. Chama. Chama. E aí, bebê. Pega o pão, bebê. Vou te falar um nome. Que eu falei pra você fazer um piseiro comigo, viu? O menino da paulista. Viu, gente? O rei da paulista. O alemão da paulista. Vamos botar o nome dele assim, né? Tem um vídeo que a gente fez na paulista. E era esse cantor estourado. E esse aqui também. Esse aqui fez. Daqui a pouco vamos chamar ele. Fazer um piseiro. E aí, ficando.